Hoje nós temos 14% da advocacia já com certificação digital, em números absolutos são 102 mil advogados. Nós consideramos esse número baixo, a nossa expectativa no sistema OAB é de que pelo menos entre 250 e 300 mil advogados precisam obter a certificação digital nos próximos dois anos, então nós temos buscado formas de intensificar este processo. O processo eletrônico, ele é um processo irreversível, claro que nós temos uma fase de transição que será difícil, precisa de qualificação, precisa de cuidado, nós temos dificuldades ainda na infraestrutura tecnológica do país, há cidades que não possuem provedor de banda larga, enfim. Apesar de irreversível, o processo eletrônico tem que levar tudo isso em consideração. E em relação a certificação digital também, uma das coisas que nós temos conversado com o Poder Judiciário é quando se tornar obrigatório o uso de sistema de processo eletrônico que seja dado um prazo para que os advogados daquela região possam obter a certificação digital. Os fornecedores hoje de certificados digitais no país não estão presentes em todos os municípios, em todas as comarcas. Como a certificação é presencial, ou seja, isso precisa ser levado em conta, é preciso que seja fornecido um tempo razoável para que o advogado possa certificar. Em 2010 nós já tivemos 3 milhões e 400 mil processos que tramitaram de forma exclusivamente eletrônica, dos casos novos. Isso foi 13% do que foi levado ao Poder Judiciário, do que foi levado ao conhecimento. Hoje existem muitos sistemas diferentes. A OAB tem pleiteado perante o Poder Judiciário a unificação de sistemas. O Conselho Nacional de Justiça desenvolveu o sistema PJE, processo judicial eletrônico, que deve estar presente. Está presente hoje em 15 tribunais e até dezembro desse ano estará presente em 33 tribunais. E no ano que vem, possivelmente em 60 tribunais com adesão da Justiça Eleitoral recém-anunciada. É um primeiro passo importante. Claro que cada tribunal tem autonomia para decidir qual sistema de processo que vai utilizar, mas na medida em que acontece uma unificação, torna-se mais fácil a qualificação de magistrados, servidores e, sobretudo, dos advogados, que são os maiores usuários dos sistemas de justiça.